Se você é um afiliado da Qify, da Hotmart ou de qualquer outra plataforma de infoprodutos mas não consegue vender no orgânico, mesmo produzindo conteúdos de qualidade postando com frequência na estrutura que você trabalha esse vídeo é especialmente feito pra você porque hoje eu vou te ensinar o único jeito que tá funcionando pra você vender como afiliado no orgânico e de forma rápida, simples de você aplicar mas eu quero me comprometer com você nesse conteúdo e eu espero que você se comprometa também então capricha no botão gostei aqui embaixo, se inscreve no canal toda semana eu publico aqui muito conteúdo sobre mais tal e estratégias pra te ajudar a ganhar dinheiro pela internet Empreendedores, beleza? Arthurzinho aqui trazendo mais um top vídeo do canal que quer te ajudar a ganhar dinheiro online todos os dias já que nós vamos bater forte hoje no tema de tráfego orgânico pra afiliado tenho que te falar uma coisa se você é aquela pessoa que faz parte de 1% das que querem uma mudança radical de vida tá pronto pra começar a empreender e criar outro negócio na internet de sucesso você precisa conhecer o método Fórmula Negócio Online que é o melhor mas completo treinamento pra criação de negócios digitais partindo do zero e é pra você que quer mudar de vida através da internet lá dentro você aprende tudo o que existe sobre tráfego orgânico tráfego pago, automação de venda e muito mais se quiser conhecer eu vou deixar o site oficial na descrição do vídeo aqui embaixo e vou deixar lá embaixo também fixado no primeiro comentário vale muito a pena dar uma olhada vamos começar esse conteúdo de forma muito simples o que é tráfego orgânico? tráfego orgânico ele é um conjunto de técnicas que você utiliza pra levar pessoas de um ponto A até um ponto B na internet sem que você precise injetar dinheiro em ferramentas de anúncio ou investir em influenciadores pra divulgar o teu negócio, o teu produto que você queira ir o tráfego orgânico você vai utilizar muito produção de conteúdo e otimização de SEO que já já a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo pra você entender e não se preocupa vai ter uma parte prática aqui que vai ser muito importante pra você também mas beleza, por que o tráfego orgânico não funciona para os afiliados? e o que você tá fazendo de errado? um erro muito comum pro tráfego orgânico não funcionar pra quem tá começando como um afiliado é porque as pessoas elas pulam etapas do tráfego orgânico elas querem focar logo na divulgação e na venda do produto elas se afiliam ao produto nas plataformas, pegam o link e ficam fazendo a divulgação de forma aleatória não se posicionando numa única estrutura, fica pulando de galho em galho isso é um tiro no pé se você quer trabalhar com o tráfego orgânico do jeito certo você precisa seguir 8 etapas que eu vou te falar já já nesse conteúdo porque é muito importante pro tráfego orgânico dar certo pra você o tráfego orgânico você tem que ter uma coisa na cabeça ele demora de médio a longo prazo pra começar a dar resultado porque você vai ficar dependente do algoritmo das redes sociais pra que ela entregue o teu conteúdo pra pessoas que pertencem ao nicho que você trabalha pra assim você começar a construir audiência levar tráfego pra página de venda do produto que você quer promover pra você começar a se posicionar como autoridade pra você ter engajamento nas suas postagens então você tem que ter ciência que um dos pontos aqui que eu já tô dando um spoiler é estruturas de divulgação e produção de conteúdo em massa então isso é um ponto importante no tráfego orgânico agora a gente vai chegar nas 8 etapas que você precisa definir pra começar a fazer um tráfego orgânico ainda hoje pra começar a vender bem rápido a primeira etapa é escolher um bom nicho de mercado pra você que é o assunto que você vai trabalhar na sua estrutura de divulgação como um afiliado nem sempre o nicho de mercado do teu vizinho é um bom assunto pra você trabalhar então nesse caso você precisa escolher um assunto que seja legal pra você não importa, mesmo que você pense que o teu assunto é ruim na internet tudo vende se você é uma manicure aí, você não precisa largar manicure pra trabalhar com o MaxTal não, você pode entrar já dentro do MaxTal com esse assunto um ponto que você já tem conhecimento, que você já tem habilidade já é um ponto positivo pra você você já tem um nicho bem qualificado que vende muito aqui na internet então você vai ter que dar uma pausa pra encontrar um nicho de mercado pra você aqui no canal a gente tem vídeos te ensinando a fazer isso segunda etapa muito importante pro tráfego orgânico funcionar você precisa ter conteúdos relevantes pro teu nicho de mercado como eu acabei de falar, se você for uma manicure você não vai divulgar um produto de MaxTal você pode divulgar um curso que ajude manicures a ganhar dinheiro a construir um negócio, fazer renda extra então o teu nicho tem que ser cumprimentado com o produto que você quer vender não adianta nada você querer trabalhar em um nicho mas divulgar produtos variados você não é o MaxTal, você não é a Amazon tem muita gente que tá começando agora e quer divulgar de tudo e não é de tudo que você vai vender então você precisa se posicionar nas plataformas que você quer trabalhar seja Hotmart, seja Qify e encontrar um produto dentro do teu nicho lá é muito fácil de fazer isso inclusive aqui no canal a gente também tem conteúdo sobre esses assuntos terceira etapa muito importante que é onde vai começar a tua estratégia de tráfego orgânico é montar a tua estrutura de divulgação pra afiliado não adianta nada você só se afiliar aos produtos pegar o teu link lá e ficar com ele na mão aí pronto pra divulgar pras pessoas, fazer spam pô isso é sacanagem você precisa montar as tuas estruturas e hoje dá pra você começar de graça mesmo né você pode usar Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest o Quai também tá funcionando bem o próprio Facebook hoje as páginas começaram a pegar muito tráfego orgânico inclusive os grupos você pode utilizar essa estrutura em ligação com WhatsApp com Telegram pra você capturar contato das pessoas pra fazer ofertas ali dentro sem que você precise injetar em anúncios então pô, você precisa começar numa estrutura e hoje eu recomendo demais né o Instagram, o TikTok e o YouTube e até o Pinterest cara, isso aqui é tão bizarro porque você tá começando a construir audiência muito rápido através de micro conteúdos que você publica nessa rede social eu por exemplo aqui eu trabalho muito com o YouTube é a estrutura que eu gosto de trabalhar mas se você não gosta do YouTube e você gosta do Instagram vai pro Instagram é lá que você vai se dar bem quarta etapa muito importante pro tráfego orgânico começar a dar certo você precisa pesquisar temas relevantes pro teu nicho não adianta você publicar qualquer tipo de conteúdo você talvez até esteja publicando conteúdos bons de qualidade mas é um conteúdo que não foi pesquisado que as pessoas não tem interesse então pô, você primeiro precisa pesquisar conteúdos dentro do teu nicho pra que você possa aprender sobre esse tema que você quer criar o conteúdo e pra que você possa também aprender mais sobre tua audiência e fazer uma publicação que vai te dar mais resultados seja engajamento, seja tráfego pra página de vendas do produto seja ganhar seguidores pra tua estrutura então pô, você precisa pesquisar temas virais nenhum conteúdo que tem aqui no canal eu tiro da minha cabeça eu faço uma pesquisa de mercado pra saber quais são os conteúdos que as pessoas mais estão se interessando aqui no YouTube se as pessoas se interessam no conteúdo aqui no YouTube pô, é um ponto positivo elas podem se interessar no Instagram, no TikTok, no Facebook em blogs no Google pô, e outras redes sociais porque a galera vem pro YouTube pesquisar então aqui você pode dar uma maratonada pesquisar assuntos do teu nicho pra encontrar vídeos que são relevantes pra tua audiência e você pode se basear nesses conteúdos pra criar os conteúdos teus mesmo pra publicar a quinta etapa fundamental que é onde você vai produzir conteúdos de qualidade com objetivo o que é mais comum de encontrar por aí são afiliados apenas produzindo conteúdos por produzir pensando que vai viralizar da noite pro dia e vai ganhar dinheiro não é assim o teu conteúdo ele tem que ter uma introdução cativante que faça a pessoa ficar presa nele consumir até o final precisa ter o desenvolvimento e no final dele precisa ter o que nós chamamos de CTA chegou no final do conteúdo o que a pessoa tem que fazer? ela tem que comentar ela tem que curtir ela tem que clicar no link da build do teu Instagram ela tem que clicar no link que tá aqui na descrição do meu vídeo do YouTube seria legal se você fizesse isso teu conteúdo ele tem que ter sempre o CTA é através desse CTA que você vai fazer as pessoas saírem do teu conteúdo e chegar na oferta do produto que você quer vender a maioria dos conteúdos que tem por aí não tem CTA a galera dá muito mole nisso e sem CTA que é a chamada para ação o seu conteúdo vai ser praticamente irrelevante não é isso que nós queremos aqui nós queremos que o teu conteúdo leve tráfego para a oferta do produto que você tá vendendo uma sexta etapa muito importante também pra você fazer o tráfego orgânico é os CTAs no momento exato não adianta você fazer apenas chamadas para ação de qualquer jeito também tem muita gente que fala olha o link tá aqui na descrição as pessoas não querem saber os teus CTAs que são as chamadas para ação que você vai fazer para divulgar o teu produto precisam ser relevantes com o conteúdo que você tá fazendo por exemplo nos stories do Instagram muita gente usa os stories para vender né você pode ali ficar fazendo postagens que vão gerar engajamento e interação e nos últimos stories que você quer vender você pode colocar ali uma enquete falando você gostaria de aprender muito mais na prática sobre esse método? comente sim que eu te mando o link pô a galera tende a interagir você pode mandar o teu link para ela no direct que é uma forma de você vender então isso é muito bom tem que ter CTA no conteúdo e você também tem que saber fazer CTA na tua estrutura de divulgação senão você não vende sétima etapa fundamental do tráfego orgânico técnicas de SEO que é a otimização para os motores de busca o SEO é onde você vai aqui aplicar técnicas para que o teu conteúdo sejam encontrados por pessoas que ainda não te conhecem mas que pertencem ao teu nicho se as pessoas encontram um conteúdo teu de qualidade que seguiu todas as etapas até aqui ela vai tender a conhecer o teu perfil a tua estrutura onde você trabalha ela pode te seguir pode deixar um comentário no teu conteúdo pode deixar o like pode clicar no link da Bill o link na descrição para comprar o produto de você é o SEO que vai fazer o teu conteúdo ser entregue pelo algoritmo e é por isso que o teu conteúdo também precisa ser de qualidade porque se ele for ruim e o SEO funcionar pô você não vai conseguir cativar as pessoas elas não vão te seguir então por isso que tem que seguir essa etapa passo a passo e a oitava etapa que é onde está mesmo o resultado é a postagem com frequência não adianta nada você publicar 5, 10 conteúdo e parar isso não vai funcionar pois isso é sacanagem você precisa se manter publicando com frequências pode ser uma vez por dia duas vezes por dia dependendo da estrutura onde você está trabalhando por exemplo aqui no YouTube eu publico 3 vezes por semana mas 3 vezes por semana eu estou publicando conteúdo de qualidade de valor para ajudar você e isso está há mais de 2 anos sem falhar se for no Instagram seria legal você publicar 1 reels por dia porque lá no Instagram a rede social é mais rápida no mínimo é 1 conteúdo por dia de preferência 2 por conteúdo por dia você viraliza rápido ganha seguidores já começa a vender nas primeiras semanas se você se manter publicando conteúdo de qualidade seguindo essas 8 etapas que eu te falei aqui mas ter frequência é fundamental para você começar no tráfego orgânico agora deixa eu te mostrar aqui numa parte prática como que isso funciona eu estou aqui no meu canal do YouTube mas isso você pode adaptar para a estrutura que você quer trabalhar aí por exemplo eu falei aqui sobre definição de nicho então meu canal é sobre o nicho de marketing para afiliado a pessoa chega aqui e já vai saber se fala de afiliado legal o assunto a segunda etapa é o produto eu já tenho aqui o produto por exemplo tem um link ali na bio que esse aqui é um produto meu também tem link de afiliado na descrição a terceira etapa que eu te falei é a estrutura onde eu vou trabalhar por exemplo o YouTube aqui nesse caso é a minha estrutura de divulgação mas você pode trabalhar com Instagram TikTok ou qualquer outra plataforma que você queira mas você pode também se basear no que eu estou fazendo aqui por exemplo a minha estrutura de divulgação é o YouTube tem minha foto ali tem o nome do meu canal tem o banner do canal tem a bio do canal essa aqui é a estrutura onde eu vou trabalhar com tráfego orgânico a quarta etapa que eu te falei é justamente a pesquisa de mercado onde eu vou encontrar aqui conteúdos que são relevantes para a minha audiência se você vir olhar os meus conteúdos eu falo aqui sobre Dopus PerfectPay Eduz Monetize Bripe Hotmart Qify que são o que? assuntos relevantes para o nicho de afiliado então esses conteúdos aqui eu pesquiso eles antes de gravar para eu saber o que está em alto que está funcionando na concorrência para eu adaptar para o meu canal todos esses conteúdos aqui são feitos a base de pesquisa eu não copio e colo eu pesquiso o que está funcionando e vou ali e regravo um conteúdo novo com a estratégia e tal para ajudar pessoas que querem vender como afiliado tanto que esse vídeo aqui é sobre isso é tráfego orgânico para afiliado que eu sei que é um tema bastante em alta depois a gente chega no próximo passo que é a produção de conteúdo que são esses vídeos que você está vendo aqui no meu canal eu peguei por exemplo esse aqui da Hotmart 2024 que está atualizado aqui nesse conteúdo eu entrego algo de valor prático passo a passo para ensinar pessoas a ganhar dinheiro pela Hotmart e aqui embaixo daqui a pouco você vai ver as técnicas de SEO você já consegue ver que tem link para indicar produtos para vender e para me ganhar comissão claro né então o conteúdo em si aqui é o que vai atrair a atenção das pessoas que não me conhecem no YouTube e até das pessoas que já me seguem aqui elas tendem a assistir esse conteúdo dessa forma eu vou ganhando aqui os meus inscritos hoje nós somos 6.300 inscritos se você se inscrever nós vamos ser mais aqui tem o botão de engajamento para as pessoas engajarem no meu conteúdo dentro desse conteúdo eu ativo a sexta etapa que eu te falei que é fazer CTA no começo do vídeo aqui eu faço uma divulgação do método Fórmula Negócio Online que é o parceiro oficial do canal inclusive aqui você vai ver um banner do Fórmula Negócio Online e o link desse produto está aqui na descrição esse é o CTA eu estou falando para as pessoas que existe um produto complementar que elas podem conhecer então eu estou convidando elas para conhecer e eu deixei o link na descrição aqui que você já consegue ver e também aqui embaixo no comentário fixado para as pessoas que vão comentar possam ver o link aqui também para comprarem a sétima etapa ainda aqui nesse vídeo que você vai ver é sobre as técnicas de SEO o SEO como eu falei é a otimização do teu conteúdo para ser encontrado então posso falar aqui sobre o título Hotmart 2004 como se cadastrar para ganhar dinheiro passo a passo isso aqui é um título chamativo que as pessoas vão ter interesse em clicar no meu conteúdo o SEO também está presente aqui dentro da descrição onde eu faço uma descrição sobre o que eu vou ensinar nesse conteúdo aqui eu coloco para lá as chaves relacionadas a Hotmart negócio digital altamente lucrativo cadastro na Hotmart tudo isso com contexto porque são através de metadados aqui que eu faço na descrição que o YouTube entrega o meu conteúdo para quem tem interesse nesse assunto então isso aqui é SEO inclusive tem até as tags não está aparecendo para você aqui agora mas tem as hashtags que a gente coloca dentro da postagem do vídeo na parte interna do YouTube isso você pode fazer também em outras estruturas como Instagram TikTok Facebook também tem a opção de hashtags e a oitava etapa para candidar resultado é justamente a postagem com frequência pode olhar aqui no meu canal que eu publico conteúdo a cada dois dias aqui ou seja três vezes por semana tem conteúdo aqui com frequência então eu não falho nisso que é na frequência que você vai começar a ver os resultados você tem que ser frequente na postagem de conteúdo para você fazer um tráfego orgânico essas oito etapas que eu te falei nesse conteúdo é o que está funcionando para você vender como afiliado no orgânico seja na Kify Hotmart ou qualquer outra plataforma isso não importa o que importa mesmo é o conjunto de técnicas que você utiliza na tua produção de conteúdo para você atrair a atenção das pessoas e eu te falei tudo isso nesse vídeo aqui lembrando que se você quiser ir muito além desse conteúdo você quer criar o teu negócio para ganhar dinheiro online mesmo começando do zero sem invertir você tem que conhecer o método Fórmula Negócio Online que é o melhor mas completa o treinamento para a criação de negócios de sucesso partindo do zero e lá dentro você aprende tudo sobre tráfego orgânico tráfego pago automação de vendas vale muito a pena você conhecer eu vou deixar o site oficial aqui na descrição do vídeo e lá embaixo fixado no primeiro comentário e se você perceber eu acabei de fazer um CTA nesse conteúdo do jeito que eu estou te falando aqui ah e antes de você ir embora deixar a gente por aqui pelo canal mostra que você vai ter sucesso na internet então vai aqui embaixo e comenta assim tráfego orgânico eu quero que comente isso pessoas que vão transformar a internet em uma fonte de renda milionária e nunca vão desistir de ter sucesso no digital eu sei que você é essa pessoa comenta pra mim que eu te respondo e ainda deixo gravado um coração no teu comentário e pela tua atenção o meu muito obrigado muito sucesso e tamo junto e até a próxima e até a próxima